Pois é, exala vovó Vamos soltar a mão, vamos soltar a mão, vamos soltar a mão Vamos soltar a mão, aí ó, aí ó, aí ó Vamos soltar a outra mão agora? Vamos soltar a outra mão? Vamos soltar a mão, vamos soltar a mão, opa Ó, opa Ele pegou a outra mão, vamos Ó, ó